Depois da derrota dentro de casa para o Sport, aumentando a sequência negativa no Barradão, o Sport Clube Vitória não tem tempo para lamentações, e na segunda-feira tem novo compromisso quando encara na Vila Belmiro, o Santos, o vice-líder da Série A. Para essa partida, o Clube Santista pode ter um desfalque importantíssimo. O atacante Bruno Henrique, artilheiro da equipe na Série A, com seis gols, sentiu dores na coxa durante o jogo contra a Ponte Preta que terminou empatado em 1 a 1. O atleta realizará um exame de imagem para saber se houve lesão. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. O atleta realizará um desfalque importantíssimo.